Salva bem forte para Jesus, salve-se, vem! O nome é Deus, Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo O nome é Deus, Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo O nome é Deus, Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo O nome é Deus, Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo Deus te abençoe, em teu nome, ó Jesus Cristo Deus te abençoe, ó Jesus Cristo Deus te abençoe, ó Jesus Cristo Deus te abençoe, ó Jesus Cristo Amém. 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 Foi na cruz, foi na cruz, foi meu dia e o fim, Deus tem paz, naos milagres, Jesus. Foi a mim, fez a fé, meus olhos valem, e a glória e a dor em sua luz. Eu ouvi a falar, peço a graça de mar, que no céu Deus o vosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, não me perdi antes, ao Senhor depois morreu a luz. Foi na cruz, foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em Jesus. Foi a vida e a fé, meus olhos abri, e a glória e a glória em sua luz. Foi a vida sem ti, meus pecados em mim, sobre a minha espada da lei. Apesar eu fugir, em Jesus resumir, e a glória em sua vida. Apesar eu fugir, em Jesus resumir, e a glória em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em Jesus. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. Foi na cruz, outro dia eu dei, meus pecados, castigados em mim, sobre a minha espada da lei. O sol que queima o seu rosto e a chuva que molha Mas mesmo assim vai caminhando sem matar os olhar E mesmo que a sombra da noite venha me envolver Existe apenas ao seu lado para lhe ajudar E mesmo que a sombra da noite venha me envolver Existe apenas ao seu lado para lhe ajudar Se o rosto vai pra trás me canta a estrada da vida Deixando o mar progredor para quem olhar Me canso a alma voar no espaço infinito Sua vida vai deixar saudades para quem ficar E quando sua alma voar no espaço infinito Sua vida vai deixar saudades para quem ficar Sua vida vai deixar saudades para quem ficou Amém. 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 Graças a Deus. Glória a Deus para a pausa. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos felizes por mais um mês estarmos na casa do Senhor para participar da Santa Ceia. Aleluia. Esse é o motivo de alegria para o cristão. É um sinal que me permaneceu. Aleluia firme com a aliança que fez com Jesus Cristo. Por isso estamos felizes nesta noite. Acreditando que o Espírito de Deus tem uma palavra para os vossos corações nesta noite. Amém. Amém. Ontem, aleluia, os irmãos tiveram em Glorinha. Tiveram em Santa Antônia também. Deus abençoe o G7. Esqueci de entrar lá que eu estava sem a lista, né, irmãos? Lista nova desse ano não tem ainda. Deus abençoe o Recompense. Vocês têm botado os carros de vocês para lá. Têm botado dinheiro no bolso para gasolina. Estava pensando, Jorge, hoje ele veio para o batismo de manhã. Com o carro dele socado de gente no batismo. Batizamos sete pessoas nesta manhã. No Rio, na hora da chuva. Mas estava uma bênção de Deus. Por isso, estamos felizes. Isso é fruto do trabalho de vocês, irmãos. Nosso trabalho, né, viu, Mario? Da igreja toda unida. E assim a igreja vai crescendo. Há o trabalho das cozinheiras também que estão cozinhando lá. É um trabalho em grupo, em equipe, dos músicos também. Porque sozinho ninguém faz a obra de Deus. Quem sabe aqui neste altar poucos vão subir, cantar, pregar. Mas quem sabe o esteio, o sustento da igreja é você que está embaixo. Orando por nós, jejuando, clamando e pedindo que Deus nos sustente. Embaixo do temer da sua palavra. Amém? Amém! Aleluia! Se Jesus não voltar, irmãos, e vocês nos ajudar o mês que vem, nós queremos fazer uma cozinha grande aí do lado. Né? No sentido de dar uma oferta nos envelopes de dízimo tem. Coloca uma oferta de cem, quem sabe de cinquenta. Ou quando do sentido de Deus, para agora, na virada do mês de abril, nós começar uma cozinha em todo aquele corredor ali e ser uma bênção de Deus. Está apertada aquela cozinha e vai ser uma bênção. Vamos tirar aquela contínua lá também, vamos botar mais dez cadeiras lá. E assim nós vamos a espichão da igreja, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém! Amém! Aleluia! Temos muitos visitantes nos visitando. Não posso dizer o nome todo, tem a família do Sr. José. Sr. José é o cacique daquela família. Deus abençoe. Aleluia! Você e toda tua tribo, que seja uma deusa. Aleluia! Glória a Deus! Temos também a família do Claudio, né? Deus abençoe a igreja dele, a santidade. Que seja sempre santidade até o final. Santidade é separado até o arrebatamento da igreja. Deus abençoe aquele irmão lá do Sabino. Cuduca ele, hein, Sabino? Cuduca ele. Aleluia! Cuduca ele, isso! Aleluia! Deus abençoe todos vocês que nos visitam, que eu não sei o nome. Vocês sintam abraçado de Paulo ali. O pastor de Bodeares é o João. Batizemos um membro dele. Está ali aquele marco de dinheiro, né? Aleluia! Batizemos um membro dele hoje lá no Rio. Estava feliz o membro do japonês da Bodeares. Nove anos da Bodeares, irmãos. No entanto, Deus é poderoso, né? Vamos! Aleluia! É! É! Agora a igreja vai crescendo. Quem vai cantar é meu cantor. É meu cantor que vai cantar. Amém! Aleluia! Vamos se colocar em pé. Vamos dar bem-vindo para o povo se sentir bem. Se sentir amensuado. Aleluia! Irmãos, eu quero ler uma palavra aqui. Aleluia! Eu posso ler agora? É! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vinte e dois e trinta e sete. Jesus disse, Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou de toda a tua alma. E de todos os teus pensamentos. Jesus disse que devemos amar Ele acima de qualquer coisa. Aleluia! Para amar Jesus, nós precisamos obedecer a Ele. Conforme nós entendemos que precisamos obedecer Jesus. Nós, como obreiros, devemos segurar os princípios desta igreja em pé. Até o arrebatamento da igreja. Para nós não ser uma a mais. Nós temos que ser uma igreja. E não uma igreja a mais. E para isso nós precisamos se dar as mãos. Aleluia! Aleluia! Andar como homem de Deus. Aleluia! Dando um testemunho do verdadeiro cristão. Aleluia! Ser crente aqui no altar de gravata interno. E lá na rua também. Não andar de bergudo e sem camisa lá. Ser crente lá fora também. Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! A andeia serve assim. Aleluia! Aleluia! Eu vou avisar. Você tem que me trazer uma cia para o ar e montar aqui. E eu fazer o papel de Herodes. Lavar minhas mãos aqui. Foi assim que Herodes fez. Diz, traz a macia e eu vou lavar minhas mãos. Depois que eu falar, tu faz o que quiser. Amém! Amém! Eu tenho que falar. Amém! A minha ceia se amar. Amém! Onde é que vamos parar? Amém! Jesus está voltando. Amém! Ele disse que vai buscar um povo especial. Se fosse de boa sobra. Amém! Nós só batizamos o irmão lá. Porque ele disse que não quis se batizar na igreja dele, pastor. Porque lá batizávamos no tanque. E eles só se batizavam só sorrindo. Não foi assim, João. Aleluia! Nós temos que guardar os primeiros princípios. Aleluia! Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se tu tiver coragem, tu duque a pessoa do lado e diga. Não fica bravo com o pastor. Diga aí! Vai! Vai! Não fica bravo com o pastor. Aleluia! Jesus está fazendo isso porque me ama. Amém! Amém! Isso aqui vale para minha casa também. É! Não é só para a tua. Vale lá para minha casa também. É! O que vale para a tua. Vale para a minha. E vale para todos. Eu preciso ter uma vida. E altar de ordem de Deus. Amém! 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 Tá com ele a sua vida, não importa, eu tenho o meu pé E ao pé do papai puxar, se o meu coração não tá morrendo Da minha mão, eu venho me descerá Da minha mão, da minha mão, da minha mão Da minha mão, da minha mão Da minha mão, eu venho me descerá Não importa, eu tenho o meu pé Se o meu pé, o papai puxar, se o meu coração não tá morrendo Da minha mão, eu venho me descerá Da minha mão, da minha mão Da minha mão, eu venho me descerá Da minha mão, da minha mão Da minha mão, me venho me descerá E a minha mão, eu venho me descerá Da minha mão, eu venho me descerá E ao pé do papai puxar, se o meu coração não tá morrendo E ao pé do papai puxar, se o meu coração não tá morrendo E ao pé do papai puxar, se o meu coração não tá morrendo E ao pé do papai puxar, se o meu coração não tá morrendo Aleluia Você vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite Aleluia E ao pé do papai puxar, se o meu coração não tá morrendo O que o Senhor está falando Aleluia Deus de poder, aleluia O que o Senhor está falando Aleluia Deus de poder, aleluia 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 E o pregador começou a encontrar Suas mãos curaram cegos e arejados Que estão a corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham a seus dedos Esperando o milagre conseguir E com riscos inimigos levantar E vieram ver feliz De repente o carro inteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpe inteiro Era apenas um cordeiro Então sozinho O calvário foi subindo devagar Termando o sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sagrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu com um cordeiro Os pés e mãos sagrando salvação O que ele quer falar De repente o carpe inteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho O chão não era um cordeiro 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 Ressuscitou-se no leão Com os filhos e servidores Ele agora é queria viver Em um hacerlo E tem fogo em suas mãos Os seus próprios soberanos, sobre céu, terra e mar Eles têm autoridade, entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir o que eles querem falar Os seus inimigos param pra ouvir O que eles querem falar E agora vem nós, amados, queridos Glória, amados, querido igreja Com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus, bem? Bem! Basta a cabeça, presta os olhos, vamos orar a Deus Então, que são recolhidas ao pé Amado Pai, querido Deus Te agradecemos, Deus, oh Pai Pelo Senhor ter provido, Senhor, meu Deus O pão, a roupa, a água, o calçado Deus a casa, Deus, oh Pai Todos, Senhor, meu Deus Reconhecemos, Senhor, meu Deus Que vem de Ti, Deus, oh Pai E te agradecemos, Senhor, meu Deus, oh Pai Pela vida de cada contribuinte Desse misto, o perdante E declaramos, Senhor, pela Tua Palavra Que o Senhor abençoe e guarde Que o Senhor resplandeça o rosto e a misericórdia E que o Senhor levante o seu rosto E dê paz a todos O perdante, desse misto, contribuinte da sua igreja No nome santo de Jesus Amém Vamos todos adorar ao Senhor Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, 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 Deus é fiel.